Fim do chãozinho, me apaixonado Mortei o ninguém, atentou pelo ar O show, o vento foi roubado Se enriquei o corpo, foi ocupado Vou me encomprecer bebendo vinho Eu sigo só no meu caminho Vou me encomprecer bebendo vinho Eu sigo só no meu caminho Jovem pra caramba aqui no rio Tanto sol no sol Aquele frio A TV de esquiva, nova do sol Eu sigo só no meu caminho Vou me encomprecer bebendo vinho Eu sigo só no meu caminho Vou me encomprecer bebendo vinho Eu sigo só no meu caminho 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 Se é assim, eu volto em paz Eu vou ser, eu vou me encontrecer Mesmo que eu vim, eu sigo só Sigo só no meu caminho Eu vou me encontrecer Aqui, aqui! Eu vou me encontrecer Como que eu venho, eu sigo só Eu vou me encontrecer 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 Obrigada. 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 Obrigada.